Fala galera, Eduardo aqui na área de novo, tudo legal? Esse aqui é o sétimo vídeo da nossa série especial aqui do canal sobre a originalidade do Fusca 1.500. Aliás, vocês sabiam que a Volkswagen chegou a fazer um modelo standard do Fusca 1.500, que tinha acabamento mais simples e custava menos? Esse modelo ficou conhecido como Série Bravo, e é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Então fica aqui até o final, porque eu vou te mostrar a origem desse nome, por que esse modelo não deu certo, e claro, falar sobre alguns detalhes de originalidade dele. Então bora para o vídeo! Antes da gente passar para os detalhes desse carro, vamos entender um pouco o contexto histórico por trás disso. Em 73, a Volkswagen resolveu aumentar a gama dos seus produtos, então ela pegou seus modelos com motor mais potente e resolveu criar versões mais simples desses carros. A ideia da Volkswagen com isso era dar opção para aquelas pessoas que priorizavam o desempenho em relação ao acabamento, só que a gente vai ver que não era bem isso que o consumidor queria, ali na frente a gente vai comentar sobre esse ponto. Mas a Volkswagen também não fez um grande esforço comercial para divulgar essas novas opções de acabamento. A gente tem poucas pistas, na verdade, sobre como a Volkswagen procedia nessa época. Uma das provas que a gente tem é essa peça publicitária que você está vendo aqui, que é da linha 73 da Volkswagen. No texto está falando bem claramente que você tem duas opções de TL e duas portas, duas opções de TL e quatro portas, duas opções de Variant e duas opções de Fusca 1500. E essas opções nada mais são do que as versões Standard e Luxo de cada um deles. Olhando no canto direito da foto, a gente percebe que tem quatro TLs. Dois duas portas, um Luxo e um Standard, e dois quatro portas, um Luxo e um Standard. Do outro lado da foto, a gente também tem duas Variants, uma Luxo e uma Standard. E a gente tem três Fuscas aqui na foto. Esse Fusca Amarelo Texas, que está aparecendo aqui, claramente é um Fusca 1300, porque ele tem as calotas do 1300 e as setas dos Piscas na cor da carroceria, além de não ter friso no porta-malas. Esse Fusca Ocrimarajó certamente é um 1500 Luxo, porque ele tem as calotas do 1500, tem friso no porta-malas e tem as capas dos Piscas cromadas. E aqui é o ponto interessante, a gente tem o Fusca Zuniagra, que ele tem as rodas e a calotas do Fusca 1500 Luxo, mas se vocês notarem, ele não tem friso no capô e também tem as capas dos Piscas na cor da carroceria. É bem provável que esse carro Zuniagra seja o mesmo que foi apresentado no Salão do Automóvel no final de 72, como o modelo 73, e que ele tinha algumas peculiaridades em relação ao Fusca 1500 comum. Se vocês olharem com calma para essa foto, vocês vão perceber que a tampa do capô tem as 28 aletas de ventilação, como no Fusca 1500 normal, mas as lanternas são aquelas pequenas, as menores, iguais as do 1300 e que não tem luz de ré. Esse é um dos indicadores de que essa é a versão estándar, ou versão de entrada do Fusca 1500, que ficou conhecida como série Bravo. Toda essa linha estándar da Volkswagen de 73, ela é extremamente rara, porque ela foi comercializada por poucos meses. Ela foi lançada lá em janeiro de 73, e lá por junho, julho, já não existia mais nenhuma peça publicitária, ou nenhum folder da fábrica, indicando como opção de compra essas versões mais baratas. Então é extremamente difícil de encontrar elas hoje em dia. Tá, mas de onde é que surgiu então o nome série Bravo para esse carro? Em primeiro lugar, série Bravo não é série. Ele é simplesmente um modelo regular da linha Volkswagen, que saiu cedo de circulação porque fracassou comercialmente. Ele nada mais era do que a versão estándar do Fusca 1500, mas nem a própria Volkswagen chamava esse carro de Fusca 1500 estándar. Se a gente olhar as peças comerciais da época, a gente vai ver que sempre aparece a nomenclatura Fusca ou Fusca 1500 opção 1, nunca estándar. Então se esse carro algum dia teve algum nome oficial, pelas fontes que a gente tem, seria Fusca 1500 opção 1, e não série Bravo nem estándar. A Volkswagen criou na época uma peça publicitária, onde ela falava que tinha criado um Fuscão mais bravo, que seria esse estándar, mas que tinha mantido o Fuscão normal do jeito que ele era. A ideia era agradar dois tipos de público diferente. Só que no texto desse anúncio, a Volkswagen chamou várias vezes esse Fuscão estándar de Fusca Bravo. Então as pessoas acabaram associando o nome à imagem e aí pegou, ficou série Bravo mesmo. Tá, mas por que então esse Fusca fracassou comercialmente e foi fabricado durante tão pouco tempo? Tem algumas explicações para isso. Um dos pontos aqui é que naquela época as empresas não faziam tantas pesquisas com seus consumidores para saber o que eles queriam, como elas fazem hoje. Então a Volkswagen, meio que por conta dela mesmo, presumiu que o que as pessoas queriam era ter uma opção de um carro com a potência do 1500, mas com um acabamento um pouco mais despojado. Só que isso foi um erro, porque se a gente olhar o que o mercado queria logo depois, era justamente o contrário, ela tem um pouco mais de acabamento, um pouco mais de luxo, com uma opção mais econômica de motor. Tanto que o 1300L foi lançado alguns anos depois e foi um sucesso absurdo de vendas. E também tem uma questão de percepção de valor aqui. Porque o Fuscão 1500 Standard ou série Bravo, ele não tinha uma boa relação custo-benefício quando comparada com o Fuscão normal ou luxo como a gente conhece. Apesar dele ser um pouco mais barato do que o Fuscão 1500 luxo, e quando eu digo um pouco, é um pouco mesmo, porque era cerca de 5% a diferença de preço de um para o outro, o Fuscão Standard oferecia muito menos em termos de acabamento. Ele não tinha painel de jacarandá, ele não tinha banco gomão. Então era natural as pessoas olharem para esse carro e verem um pouquinho mais, de repente eu pego uma versão muito melhor. E elas migravam naturalmente para o Fuscão luxo. Então por esse motivo também, esse Fusca foi pouco vendido durante a sua curta existência. Dado então esse contexto histórico, vamos falar um pouco então sobre as características desse modelo. Se você olhar por fora, ele quase que parece um Fuscão 1500 normal, mas na verdade ele é mais um 1300 com mecânica de 1500 do que o contrário. O que acontece na época, a linha de montagem da Volkswagen montava todo o chassi e a mecânica e depois colocava a carroceria em cima. Então era simples de certa forma fazer esse modelo, porque era simplesmente pegar a mecânica original e a suspensão e o chassi do Fuscão 1500 e jogar uma carroceria de 1300 por cima, só basicamente trocando o capô do motor traseiro. Então quando você olha para um série bravo, você vê que ele tem as rodas iguais às do modelo 1500 luxo, inclusive a bitola é a mesma, não é a bitola do 1300, é a mesma bitola do 1500 convencional, só que você daí começa a notar outros itens de 1300 nele. Por exemplo, ele não tem friso no capô e as capas dos piscas, como eu falei, elas são pintadas na cor da carroceria e não são cromadas. Além disso, claro, como eu falei, na parte de trás, apesar dele ter a tampa do capô do Fuscão 1500 normal, ele tem as lanternas do 1300, que são aquelas de duas cores sem a luz de ré. Já o para-choques, estribos e faróis são exatamente iguais às do modelo luxo, então que não tem diferença nesses itens. Uma coisa que contradiz a fábrica nas suas versões estándar de motorização maior é que neste carro especificamente ela resolveu manter as molduras cromadas dos vidros e também o friso lateral na carroceria, coisa que ela não fez, por exemplo, com o TL e a Variant nas suas opções estándar ou opção 1. Outra coisa é que nesse modelo série Bravo, as janelas laterais traseiras não são basculantes, elas são fixas apenas, diferente do que é no Fuscão luxo. Já na sua parte interna, o Fuscão série Bravo é basicamente um Fusca 1300 estándar. Ele é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no Fuscão luxo, a começar pelo painel, que não tem a capa de jacarandá. Aliás, ele não tem capa nenhuma, ele é simplesmente na lataria pura, como eram os Fuscas da década de 60, por exemplo. Além disso, a grade do painel cinzeiro e tampa do porta-luvas eram pintadas em preto fosco, de uma forma mais simples, como também era no Fusca 1300. O volante era o volante cálice, sempre na cor preta, porém tem um detalhe aqui, o aro do volante não era cromado como no 1500 luxo, ele era simplesmente pintado de cinza opalescente, assim como as molduras dos instrumentos, do velocímetro e do marcador de combustível, que também eram cromadas no Fuscão luxo e que aqui também eram pintadas em cinza opalescente. E como não tinha acabamento de jacarandá no painel, o mesmo era seguido nas laterais de portas e nas laterais traseiras, era sempre uma cor só e sem nenhum tipo de acabamento diferenciado. A gente também tinha aqui aquele apoio de braço barra puxador que ficava só na porta do carona e também aquele puxador cromado usado para trancar e destrancar as portas. Esses dois itens eram exatamente iguais ao Fuscão 1500 luxo. O que mudava era a manivela que a gente usa para abrir os vidros, que aqui era o modelo mais simples e no Fuscão 1500 luxo era aquele modelo que era igual ao do Porsche 1914. Outras coisas como forro de teto, paraçóis, alavanca de câmbio, coifa do freio de mão eram exatamente iguais aos modelos 1500 luxo, então não tinha diferença nenhuma. O que tinha uma diferença grande era em relação aos bancos. Diferente do Fusca 1500 luxo, que usava o banco Gomão e que em 73 tinha tecido corrugado, aqui a gente usava os bancos mais simples do modelo 1300, que tinha aquele tecido entrelaçadinho. O curioso aqui é que esse modelo mesmo sendo estándar, ele seguia as mesmas definições de cores da carroceria e do acabamento interno que os modelos luxo da marca. Isso significa que você poderia comprar um Fuscão série bravo com acabamentos internos nas cores preto, areia, castor ou se o carro fosse de carroceria branca com interior vermelho. Agora olha só, se já é difícil você encontrar um Fusca 1300 que seja branco com interior vermelho, imagina encontrar um série bravo branco com interior vermelho em 73. É quase impossível. Eu particularmente nunca vi nenhum. Mas, se está dizendo que no catálogo era possível, deve ter existido. E aqui tem uma coisa que ninguém fala, mas que eu acho importante mencionar para vocês. Por quê? Porque só aqui que você vai ver esse tipo de coisa. Que é em relação ao carrapatinho do Fusca 1500 série bravo. No Fusca 1500 série bravo, o carrapatinho segue o mesmo padrão, digamos assim, do 1500 normal, ou seja, ele não cobre o túnel do carro. Ali se usa um tapete interiço de borracha, como a gente já viu em outros episódios. A diferença grande aqui é que no modelo estándar ou série bravo, o carrapatinho é sempre na cor cinza. Ele não respeita, por exemplo, o padrão do Fusca 1500, que quando tinha os bancos no tom areia ou castor, usava o carrapatinho marrom ou tabaco, como se chamava. No série bravo ele é sempre na cor cinza. Legal, né? Aposto que você não sabia disso. E mecanicamente não tem diferença nenhuma. O 1500 série bravo ou standard ou opção 1 é exatamente igual ao 1500 luxo normal que a gente conhece. Inclusive algumas matérias de mídias especializadas na época falavam que ele não tinha ar quente, não tinha opção de freio a disco, mas não, isso não é verdade. Ele tinha sim, exatamente como os outros modelos da linha, ar quente e freios a disco dianteiros opcionais. Você encontra Fusca 1500 série bravo com essas duas características, sim. E um último assunto que eu queria tratar aqui nesse vídeo é sobre os cuidados que vocês têm que ter quando encontrarem um carro desses à venda ou se vocês quiserem restaurar um. Uma coisa que é crucial a gente entender aqui é que tanto o 1500 série bravo quanto o 1500 comum eles têm os mesmos padrões de numeração, tanto de chassi quanto de motor. A Volkswagen nunca fez uma diferenciação entre eles em relação a esses dois itens. Ou seja, nos dois casos, a numeração do chassi tem oito dígitos, sendo que os dois primeiros são letras e começam com BS e depois tem mais seis números sequenciais. E a numeração do motor também tem oito dígitos, sendo que os dois primeiros são BH e depois tem mais seis números sequenciais. Qual o problema disso? Quase nenhum. A não ser o fato de que você pode fabricar um modelo 1500 série bravo a partir de um chassi mecânica de 1500 normal e uma carroceria e bancos de 1300 standard. Você só junta as duas coisas e você já tem um série bravo ali, só troca o capô traseiro. Então, se por acaso vocês estiverem olhando um fuscão série bravo para comprar, tentem se certificar de todas as maneiras possíveis de que ele é um fuscão série bravo original de fábrica, que ele tenha documentação, nota fiscal, etc. Porque senão vocês podem cair nesse golpe. Acontece que de uns anos para cá o mercado de antigos redescobriu o série bravo. Por se tratar de um modelo raro que foi fabricado durante pouco tempo, todo mundo quer um. Só que isso fez com que vários aproveitadores, sabendo dessa questão de que o padrão de numeração de chassi de motor é igual no 1500 standard e no 1500 normal, começassem a querer fabricar modelos série bravo que não são originais. Como eu falei, pegavam a mecânica do 1500, chassi do 1500, jogavam a calceria de 1300 por cima, botavam a tampa do capô diferente e estava pronto. Infelizmente é uma coisa que pode acontecer hoje em dia. Então, se vocês estiverem olhando um série bravo, prestem atenção nesses itens. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais esse vídeo da nossa série especial aqui do canal sobre a originalidade do Fuscão 1500. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei de fazer. Se por acaso vocês não viram os capítulos anteriores dessa série, cliquem no card aqui em cima e acessem a playlist lá para você não perder nenhuma informação sobre esse carro. E claro, não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre que a gente fizer um vídeo novo, sempre que a gente tiver uma novidade aqui, vocês serem os primeiros a saber. Tá bom, pessoal? Vejo vocês então no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho